Música Boa noite pessoal, sejam bem vindos a mais uma edição do Persona Jornal Dessa vez é uma edição especial, uma edição muito especial Pois o Jack já enrolou demais várias garotas e agora é chegar a hora de decidir quem será sua namorada Durante toda a história, o Jack não namorou ninguém, a Nira Kawakami Isso porque seu confidante tinha um prazo a ser completado, então ela meio que não conta Agora, nós finalmente temos quatro belas concorrentes ao título de namorada do líder dos Phantom Thieves São essas, Hifumi Chogo, a tímida idol e jogadora de shogi Ela já ensinou muito ao Jack, mas talvez seja a hora de ensinar ele algo mais além desse xadrez japonês Makoto Nijima, a exemplar estudante, presidente do conselho instrutivo e irmã de Sai Nijima Só com isso ela já ganha muitos pontos Não, não, não Quer dizer, além de uma grande estudante, também é uma grande destruidora de corações e de shadows Agora sou eu, né A seguir, nós temos Shihaya Mifune A famosa vidente de Shinjuku, que passou a perna do Jack, mas que agora se dedica totalmente a ele E por fim, mas não menos importante Eu, né Ai, tá que me O quê? A bela doutora que conquistou o Jack à primeira vista e o usa como cobaia para suas consultas especiais Por que eu não tô aí? Todas essas damas estão agora em votação para vocês dizerem quem você acha que será a felizarda Para votar, apenas clique aqui ao lado e escolha o seu voto com sabedoria Não tem mais pra onde correr, Jack É chegada a hora de decidir isso de uma vez por todas E por hoje é só Nos vemos na próxima edição do Persona Jornal Até mais E dá tchau pra eles Não